Oi, oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu tô aqui na rua, cara lavada, indo no mercado comprar café e eu falei, ah, vou andando, vou aproveitar e vou gravar meu diário do primeiro trimestre, né? Nós já vamos fazer 15 semanas, então já é quase o quarto mês completo. Então, tá passando muito rápido e a gente ainda não sabe o sexo do bebê, a gente ainda não tem nada nem roupinha, nem nada, né? Então, depois das 20 semanas, quando eu fizer o morfológico, aí a gente vê pra providenciar as coisas, né? E eu queria avisar vocês que eu vou fazer vídeo aqui toda terça e quinta, né? Se eu não, aconteceu um imprevisto, aí talvez eu libere na sexta, mas aí eu vou tentar ser pontual toda terça e quinta. E pra vocês se inscreverem, ativarem o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo, né? Nenhuma atualização. E eu vou estar contando aí pra vocês tudo que eu tô estudando aqui, a minha rotina, como mãe, esposa, dona de casa. Deixa que vergonha a gente falando e o povo tudo olhando pra mim. Esse jardim aqui é uma gracinha, ó. E eles tem uma tartaruga ali, mas eu nunca consegui ver a tartaruga. Acho que a tartaruga fica escondida. Ai, eu não sabia que tinha a função de tirar foto durante o vídeo. E aí, então, vamos lá, vamos começar. Eu tô agora com, acho que, 14 semanas e 4 dias, se não me engano. Ai, terça-feira eu faço 15. Se vocês não acompanharam os outros vídeos passados aí, né? Eu contei sobre como eu descobri a gravidez, o nosso ultrassom que a gente fez, né? Que deu uma pequena alteraçãozinha. Então, eu descobri a gravidez com um mês, né? Foi quando ali começaram os meus enjôos. E eu logo pensei que poderia estar grávida, mas eu pensei que eu tava, sei lá, com alergia a glúten. Mas aí era a gravidez, né? Deixa eu ficar aqui gravando. Tem umas árvores bem bonitas, ó. E aí era a gravidez e fiz o teste, deu um positivão. Depois eu já fiz o exame de HCG. Aí deu lá que eu tava de... Quando eu fiz o HCG eu tava de 7 semanas. Só que eu não tive menstruação, né? Eu engravidei a Dulce e tava com 9 meses amamentando a Dulce. Então, a gente queria sim uma nova gravidez, mas a gente não pensou que ia ser tão rápido. Por conta da amamentação, né? Mas aí foi super rápido. E eu fiquei um pouco surpresa, né? E eu tinha quebrado o dedo do pé em junho. Então foi um mês mais, assim, complicado pra mim. Foi exatamente o mês que eu engravidei, né? É... E aí os enjôos começaram. Mas eu tive poucos episódios de vômitos. Eu tive 3 vômitos. Eu mitei umas 4 vezes ou 3. Foi mais tranquilo do que das outras gestações. Também passou muito mais rápido, né? Porque tendo tanta coisa pra fazer... Eu fiquei só cuidando da casa e das crianças, dos bebês. Eu não... Ai, eu não fiquei... Não fiz vídeo. Não gravei, assim. Eu tava preparando o meu programa de educação perinatal pra gestantes. E... Parei de fazer. Aí dava um sentimento, assim, um pouco de tristeza, né? Por não conseguir estar fazendo aquilo que eu gostaria de fazer. E assim, eu tive alguns dias bem difíceis, né? Alguns dias tristes. Eu fiquei muito abalada emocionalmente. Por causa dos hormônios. Sem conseguir comer direito. Eu fiquei, assim, com muita necessidade de atenção das pessoas, né? Muita saudade da minha família. Só que foi um pouco, assim, além do que é normal, sabe? Foi uma questão bem, assim... Quase... Como se fosse uma depressãozinha. Por conta dos hormônios ali da... Da gravidez, né? Que estavam todos bagunçados. E aí... Foi passando, né? Foi melhorando. E eu fui tentando... É... Pensar em outras coisas. Fui tentando... Focar... Nas crianças. Nas atividades. Nas coisas que a gente tem que fazer. Nas orações. E graças a Deus ficou tudo bem. E aí... Eu também fiquei um pouco insegura. Por não saber quantas semanas eu estava. E a gente tá planejando um quarto domiciliar, né? Mas até agora... Eu não tenho uma equipe fechada. Então eu não sei muito bem como será. E eu esqueci a minha sandalinha da Dulce aqui nesse restaurante. Será que tem alguém aí, se eu chamar? Eu vou ver. Consegui recuperar a sandalinha da Dulce que tinha... Que eu tinha esquecido do restaurante. E aí, né? Eu sabia que no começo da gestação poderia ter essas alterações hormonais. Eu fiquei muito chorona também. A Wolfmar falava umas coisas pra mim assim, eu chorava. Eu falei, meu Deus, acho que eu tô de TPM, eu tô muito sensível. E é por conta de toda essa questão hormonal, né? Que também acontece no pós-parto. A mulher fica bastante sensível, né? Chegando no mercado aqui. E foi assim, né? Que as semanas foram passando. E eu fui lendo, ocupando a minha mente pra não ficar triste. E graças a Deus deu tudo certo. E agora que eu tô... Eu fiz o exame de sangue, né? Eu fiz os exames básicos do pré-natal. Deu tudo certinho. Deu um pouquinho baixa a hemoglobina, né? Que indica ali que tá precisando suplementar o ferro. Aí, mas é um pouco fisiológico da gravidez, né? Mas eu vou... Preciso tomar o ferro. Eu não tô tomando direito, ó. Que isso também contribui pra ficar um pouquinho mais cansada. Sem energia. E aí eu vou mandar manipular agora o ferro glicina, né? Que é um ferro que o nosso organismo absorve de verdade. Então esse foi o nosso primeiro trimestre. Isso que eu tô lembrando agora. A gente ficou muito feliz com a gestação. Mas em alguns momentos eu ficava um pouco sensível, assim. É... Ficar pensando em umas bobagens. Mas graças a Deus deu tudo certo. Esse foi o nosso videozinho. Mas não deixe de comentar aqui como que foi o início da sua gravidez. Como você se sentiu, tá? Até o próximo vídeo. Tá bom. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL